Boa tarde, às 13 horas e 22 minutos do dia 10 de agosto de 2023, na condição de presidenta da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a prática de reconhecimento fotográfico realizado nas delegacias de polícia no âmbito do estado do Rio de Janeiro e contando com a presença dos senhores deputados, deputado Munir Neto, que é o nosso vice-presidente, e também deputado Marcelo Dino, que está online. Dou por aberto os trabalhos da terceira reunião ordinária com a oitiva do doutor Caio Badaró Mecena, que é graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrando em processo penal nas universidades de São Paulo e atuou como pesquisador do projeto Prova Sob Suspeita, do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, IDDDD, no âmbito do qual foi co-redator do caderno Reconhecimento de Pessoas e Prova Testemunhal, Orientações para o Sistema de Justiça, com autor da coluna A Toda Prova, o Boletim Trincheira Democrática do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, autor de artigos publicados em periódicos científicos nacionais e internacionais. Bom, quero agradecer a presença e a disponibilização de contribuir com esta CPI do senhor Caio Badaró. Esta é uma CPI que foi criada nesta casa justamente diante do elevado número de pessoas no estado do Rio de Janeiro sendo levadas à apreensão a partir de um reconhecimento fotográfico nas próprias delegacias ou, às vezes, nem só nas delegacias. Então, por isso, o objetivo dessa CPI é que esses erros, que são, a princípio, considerados erros, não virem à própria política pública do reconhecimento fotográfico. Então, essa é uma CPI ocupada e preocupada com a superação dessa lógica de injustiça que é perpetuada, inclusive, com a formulação de um álbum de fotografias que a gente sequer sabe como se organiza. Então, pretendemos, a partir disso, construir a possibilidade de superar os equívocos e não tão equívocos assim, porque, afinal de contas, quando a gente vê que é um número elevado de pessoas negras sendo os alvos desse reconhecimento fotográfico, me preocupa especialmente. Inclusive, nós temos aqui muitos especialistas falando com relação à cor de pele, à etnia das pessoas que são acometidas pelos erros no reconhecimento fotográfico. Então, doutor Caio, por favor, pode apresentar aí a sua pesquisa e agradeço novamente a oportunidade de podermos ouvi-lo. Bem, obrigado, deputada. Meu cordial, boa tarde a todos e todas. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aqui o convite formulado pela deputada Renata Souza para comparecer a essa comissão parlamentar de inquérito. Obrigado, cumprimento também os demais deputados, demais deputadas presentes, todos os outros presentes aqui, servidores, funcionários, demais ouvintes. Bem, eu preparei um texto, acho que um texto, peço desculpas por ler em algumas partes, mas acredito que assim eu vou poupar um pouco de tempo e vou evitar desvios desnecessários. Eu acredito realmente que essa é uma oportunidade ímpar para a gente discutir esse problema, que é um problema que interessa toda a sociedade brasileira, aqui mais especificamente a sociedade fluminense, que é o tema do erro judiciário. Acho que esse é o tema mais amplo. E aqui, sob uma perspectiva específica, portanto, que é o reconhecimento de pessoas, questão do reconhecimento fotográfico, vou chegar lá, mas o reconhecimento de pessoas como causa de erro judiciário, causa de sofrimento desnecessário e injusto. Há determinadas pessoas que, não raro, esse grupo de pessoas é um grupo muito específico, tem cor de pele, tem classe social, mas também vou chegar lá. Eu vou iniciar minha fala, portanto, indagando e respondendo algumas perguntas que podem parecer, no primeiro momento, um pouco óbvias, mas que poderão nos guiar no resto desse encontro. A primeira delas é a que se destina, idealmente, um processo criminal. A segunda será o que queremos com o ato de reconhecimento de pessoas. E a terceira, de maneira muito breve, o que é um erro judiciário. Em seguida, eu vou procurar situar o reconhecimento de pessoas como causa de erros judiciários no país, mas precisarei falar, como vocês perceberão, de outros países. E, depois disso, eu pretendo indicar o que a psicologia do testemunho, como ramo da ciência, nos oferece de subsídio para que o reconhecimento de pessoas possa servir àquele propósito, um propósito que é instrumental ao propósito do processo penal. E, por fim, indicarei qual tipo de ação eu acredito que poderá contribuir para evitar, e, principalmente, nesse âmbito aqui estadual, poderá ser útil para evitar o desequivocado do reconhecimento de pessoas em nosso Estado. Pois bem, a primeira pergunta, a que se destina um processo criminal? Essa indagação, naturalmente, ela poderá ser respondida sob muitos pontos de vista, jurídico, sociológico, histórico, econômico, de política legislativa. E, dentro de cada uma dessas perspectivas, a gente pode encarar sob outras perspectivas. Pode ser uma perspectiva jurídico-histórica, por exemplo. Mas, para os fins que eu julgo serem os adequados aqui na minha fala, convém responder essa pergunta a partir de duas ideias. considerando que estamos em uma casa legislativa, sob o ponto de vista da política pública, parece-me que o processo penal é um instrumento de política criminal. Eu entendo política criminal aqui em um sentido bastante específico. Um, dois segmentos, um deles, da política de gestão de conflitos que organiza o uso dos instrumentos violentos do Estado, a política criminal organiza o uso dos instrumentos violentos do Estado, para intervir na conflitividade, a fim de evitar, de um modo geral, a violência e o abuso do poder como forma de solucionar os conflitos. Sob o ponto de vista dogmático, jurídico, pode-se dizer que o Estado lança a mão de um processo criminal, refiro-me aqui a todo o arco da perseguição penal, desde que chega à polícia uma notícia crime, como forma de investigar e atribuir corretamente, isso é importante, corretamente, a responsabilidade penal. E o reconhecimento de pessoas, por sua vez, como um meio de prova, visa a contribuir justamente para que se possa investigar e atribuir corretamente, volto a dizer, corretamente, a responsabilidade penal. Em outras palavras, oferecer uma informação confiável sobre a autoria de determinado crime. Em termos informacionais, portanto, o procedimento de reconhecimento de pessoas equivale a um teste de memória, na qual a vítima ou a testemunha de um determinado evento considerado criminoso, deve observar rostos e verificar se algum deles corresponde à memória do rosto do autor do crime. Esse procedimento pode ser presencial ou fotográfico. Mas o que a gente pede é que aquela pessoa que presenciou um evento delituoso e tenha visto o rosto daquele que seria o autor, possa olhar outras fotografias ou olhar outras pessoas e dizer se um daqueles rostos corresponde ao rosto que ela tem em sua memória. Trata-se, a evidência aqui, como eu disse, de uma prova dependente da memória. O que desejamos, portanto, com reconhecimento de pessoas, que a vítima ou a testemunha do crime tenha, em primeiro lugar, codificado a informação do rosto do autor do crime, tenha retido essa informação com a menor quantidade possível de perda ou deturpação, portanto, menos possível de esquecimento ou de falsas memórias. Em terceiro lugar, que essa vítima ou testemunha se recorde corretamente do rosto do autor do crime quando for chamada a realizar o reconhecimento. Em quarto lugar, que ela recupere corretamente essa informação e indique corretamente o rosto do autor do crime. O reconhecimento de pessoas é, portanto, volto a dizer, uma prova dependente da memória. E a memória é suscetível de falhas. Todos nós aqui sabemos da importância da memória no aprendizado, na vida social, mas também sabemos bem das suas lacunas, falhas e equívocos. Acho difícil que alguém aqui consiga responder o que almoçou na terça-feira da semana passada. E isso é normal. O esquecimento, aliás, não é um defeito, mas condição de aprendizagem e retenção de novas informações. Em homenagem à deputada Dani Balbi, que faz parte dessa comissão, e a doutora em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, não é difícil imaginar o drama de Funes, personagem do conto de Borges, que vivia em estado de mobilidade completa por conta de sua memória perfeita. Funes, o memorioso, não podia pensar porque vivia exclusivamente para a rememoração. Lamentavelmente, a memória funciona como ela é, e não como queremos, ainda que refletidamente, porque a gente pode imaginar o sofrimento que é lembrar de tudo, que ela funcione. Precisamos lidar com essa realidade. A memória funciona como ela funcione, e não como nós queremos que ela funcione. O reconhecimento de pessoas, como visto, deve contribuir para a correta atribuição de responsabilidade penal, sobretudo no que toca à autoria do crime. Contudo, por suas próprias características distintivas, a dependência da memória, a que me referi, está suscetível a inúmeras falhas. Se a memória falha, o reconhecimento de pessoas que dependem da memória também falhará. Dizer que a memória e o processo mnemônico são falhos significa dizer que a vítima ou a testemunha podem, ainda que honestamente, com sinceridade, sem mentir, sem ter intenção de prejudicar ninguém, apontar uma pessoa inocente como sendo culpada. Trata-se do que chamamos de falso positivo, um reconhecimento que ele é falso, mas ele indica alguém como se se recordasse daquilo. Estes um. Bem, continua. Por favor. Bom, quem estiver online, por favor, manter os microfones desligados muito obrigada. Com efeito. Prosseguindo, quando uma pessoa é presa preventivamente ou condenada sem que tenha cometido o crime que lhe é imputado, verifique-se o que chamamos de erro judiciário. Quando você tem um erro judiciário decorrente de um reconhecimento de pessoas, significa que há um erro judiciário, ou seja, uma pessoa inocente foi presa ou condenada em decorrência de um falso positivo, de alguém que aponta aquele rosto, sendo que aquele rosto, na verdade, não pode ter sido porque essa pessoa não estava lá. Portanto, verificamos um erro judiciário material quando um inocente é condenado ou quando um culpado é absolvido. Isso também é considerado um erro judiciário. Não é novidade que a condenação de inocentes é considerada um escândalo político e moral e, por vezes, até religioso. Aqui, referência ao deputado Márcio Gualberto, que certamente conhece melhor do que eu as passagens bíblicas que repreendem veementemente a condenação de inocentes. Posso citar aqui Deuteronômio, capítulo 19, versículo 13, Gênesis, capítulo 18, versículo 22 a 33. É preciso notar, ademais, e aqui eu penso que é um ponto central, que a condenação de um inocente, não raro, conduz também a que um culpado se veja livre de responder para o seu crime. É evidente que ambas as situações não se comparam. Há muitas máximas que dizem que é melhor absorver um culpado do que condenar um inocente, absorver dez culpados do que condenar um inocente, absorver cem culpados do que condenar um inocente. Não importa a cifra. O que importa aqui é a ideia, o mandato moral, firme, secular, milenar, de que é um escândalo político condenar um inocente. Ainda assim, ainda que essas situações não se equiparem, a meu ver, basta isso para demonstrar que essa preocupação com o erro judiciário deveria ocupar um papel central nos debates políticos e jurídicos, evitando-se certos discursos demagógicos apegados tão somente ao desprezo do outro como sujeito de direitos. Porque se sabe, se você sabe, se alguém sabe que ao condenar um inocente você está mantendo um culpado aquilo que você desejaria, que aquele culpado fosse preso e, na verdade, você está mantendo esse culpado também livre da sua responsabilidade penal, a única opção que parece justificar esse tipo de situação é a perversidade, é o desprezo do outro como sujeito de direitos. Isto posto, convém situar o reconhecimento de pessoas nesse debate do erro judiciário. Infelizmente, a incipiente e insuficiente coleta de dados sobre a realidade do sistema de justiça criminal brasileiro sugere que olhemos, num primeiro momento, para outros países. Nos Estados Unidos da América, análise em 2015 de mais de 300 casos de condenações injustas revertidas pelo Innocence Project revelou que em 71% dos casos, daquelas 300 reversões, um suspeito inocente haver reconhecido como autor do crime, teria sido reconhecido como autor do crime por uma vítima ou testemunha. 71% daquelas 300 condenações revertidas. E o que dizem os dados do Registro Nacional de Exoneração nos Estados Unidos? Exoneração é considerado algo parecido como uma revisão criminal. Então, são os casos em que você reverte uma prisão injusta, normalmente lá com base em exames de DNA, provas que não estavam disponíveis à época, mas muitas vezes com reabertura de processos por má conduta dos agentes do Estado em esconder prova da inocência, coisas do tipo. Então, lá existe esse Registro Nacional de Exonerações. Lá, dos 3.351 casos de exoneração, em 27%, portanto, em 914 casos, mais de um quarto dos casos, havia uma contribuição dos erros decorrentes de testemunhos na sua maioria de identificação. 27% dos casos. Nos Estados Unidos, esse tema do erro judiciário é debatido desde 1989, pelo menos, com bastante força. E mesmo assim, em 2022, das 233 exonerações, portanto, reversões, condenações injustas, em 54 casos, em 23%, ou seja, uma redução muito pequena daquilo que a gente já tinha, que é muito um quarto, portanto, em 54 dos 233 casos, o erro no reconhecimento contribuiu, pelo menos em parte, para o erro judiciário. A divergência aqui das porcentagens, porque é explicado, porque no Science Project, os primeiros dados são só daquele projeto. Então, eram 300 reversões, e aqui está considerando de todo o país, nos Estados Unidos, e por isso, uma diferença de porcentagem, mas as duas indicam o mesmo problema, o reconhecimento das pessoas como causa de erro judiciário, como causa sistemática. No Brasil, como eu disse, não contamos com dados tão bem sistematizados. Nós nos deparamos, no entanto, com diversas notícias de erros judiciários decorrentes de erros em reconhecimento das pessoas, o que justifica, aliás, a instauração desta comissão parlamentar de inquérito. Para além das notícias e dos dados produzidos, por exemplo, pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, já apresentados pela Defensora Pública, Lúcia Helena, há boas razões para crer que o reconhecimento das pessoas é também aqui uma causa de diversos erros judiciários. Há dados que revelam de maneira inequívoca que o reconhecimento de pessoas é amplamente utilizado nas investigações policiais, como revela, por exemplo, pesquisa coordenada pela Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, publicada em 2015. No mesmo sentido, caminha a pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, já apresentada também nesta CPI pela advogada Maíra Fernandes. Na ocasião, para a gente ter uma ideia do quão comum é o seu uso nas investigações, na ocasião, o grupo de trabalho do CNJ recebeu 1.818 respostas aos formulários encaminhados às unidades policiais de todo o país. Dessas 1.818 respostas, 155 formulários indicaram que o reconhecimento de pessoas é utilizado muito frequentemente. 463 respostas indicaram que o reconhecimento é feito frequentemente e 746 responderam que é utilizado ocasionalmente, mostrando que esse é um meio de prova fundamental nas investigações conduzidas no país. Como veremos a seguir, uma premissa básica da psicologia do testemunho é que a fiabilidade, ou seja, a confiabilidade daquela informação do ato de reconhecimento de pessoas depende diretamente do procedimento utilizado para realizá-lo. Portanto, a forma como nós realizamos o reconhecimento de pessoas impacta diretamente na qualidade da informação que nós obtemos. A ciência demonstra com densas, rigorosas e vastas pesquisas que práticas equivocadas, portanto, procedimentos equivocados, conduzem a reconhecimentos equivocados, aqueles falsos positivos. Eu indico aqui aos deputados no material que eu compartilhei quando eu for falar da psicologia do testemunho, vastas pesquisas que perceberão que há ali revisão de pesquisas, há muito trabalho já feito. Pois bem, entre nós, ao uso corriqueiro do reconhecimento de pessoas nas investigações, soma-se a adoção de práticas absolutamente desaconselhadas pela psicologia do testemunho. Voltemos, portanto, às 1.818 respostas recebidas pelo grupo de trabalho do CNJ. Chama atenção o fato de que 684 respostas, portanto 37%, indicaram que a delegacia possui o chamado e odioso álbum de suspeitos. Ademais, em 831, na resposta, portanto 45% dos casos, foi possível verificar o uso da técnica de show up. Vou voltar para falar o que é o tal show up. Sempre em 118 casos ou ocasionalmente em relação ao uso do show up. Como veremos, o exposto deveria ser suficiente para ligar o nosso sinal de alerta. Antes de prosseguirmos, porém, vale situar o próprio uso do reconhecimento de pessoas em relação ao tipo de crime para o qual esse meio de prova é útil. Atividade probatória tem toda uma complexidade que recomenda evitarmos simplificações, mas, a título ilustrativo, creio que posso afirmar que se eu agora atribuir falsamente a alguma pessoa presente à prática de um crime, incorrendo, portanto, no crime de calúnia, dificilmente será necessário realizar um exame de DNA a fim de comprovar a existência e a autoria do referido crime. Em semelhante sentido, nem sempre é necessário realizar o reconhecimento de pessoas. Salvo situações muito particulares, parece fazer pouco sentido exigir o reconhecimento de pessoas para investigar, por exemplo, um crime de corrupção ativa no qual esteja sendo investigado um notório político nacional. Ou para investigar um crime cometido num ambiente doméstico, cujo suspeito é aparente ou conhecido íntimo da vítima. Não faz sentido. A própria notícia do crime já incorpora a sua autoria. O reconhecimento de pessoas em geral, mas não apenas, é útil para esclarecer principalmente crimes contra o patrimônio. A sua própria dinâmica delitiva explica essa utilidade. É de se notar que no final de 2022, 39% dos presos na Justiça Estadual respondiam justamente por crimes contra o patrimônio. Na Justiça Federal, a porcentagem era de 32%. Não surpreende, portanto, os dados apresentados pelo CNJ relativos aos casos de erro de reconhecimento. Em 92% dos casos, salvo engano, os dados eram oferecidos pelo Innocence Project. Em 92% dos casos, tratavam-se de crimes contra o patrimônio. Isso explica um pouco do rosto desses erros judiciários. Penso que estas informações são importantes para contextualizar os erros judiciários decorrentes de erro de reconhecimento de pessoas em nosso país. Mas, vamos prosseguir. Eu falei que o reconhecimento de pessoas é muito utilizado, e que ele utiliza técnicas que não são as mais recomendadas. Mas, por que elas não são recomendadas? Bem, antes, eu queria dizer o que é a psicologia do testemunho. A psicologia do testemunho, uma definição de uma autora, Juliana Amazzoni, é, a psicologia do testemunho consiste em uma disciplina que representa a aplicação da investigação psicológica ao âmbito do testemunho. e relativamente à investigação psicológica mais geral, examina em particular alguns pontos. Vou destacar alguns que me parecem mais levantes para esse debate. Os processos perceptivos, atencionais e de memória que formam parte da codificação de um evento também carregado de emoção, evidente que aqui se inclui o crime. Os processos perceptivos e de memória que intervêm na identificação do culpado e da idoneidade dos procedimentos adotados para este fim. A mentira intencional, que me parece menos importante aqui, embora tenha relevância. Os processos de tomada de decisões implicados no momento de estabelecer a credibilidade de um testemunho e a culpabilidade de um indivíduo. E aqui é importante entender que testemunho é visto de maneira ampla, tanto uma prova testemunhal quanto uma prova de reconhecimento de pessoas. Trata-se aqui de uma prova dependente da memória. A ideia é essa. O efeito dos interrogatórios, portanto, entrevistas de investigação, como eu disse que em sentido amplo, sobre a recordação e sobre a declaração, a sugestionabilidade e outras características individuais e seu papel na recordação e no testemunho, o exame da veracidade do testemunho e as questões relativas à valoração da capacidade para testemunhar e da credibilidade da declaração. A psicologia do testemunho como ramo da ciência psicológica dispõe hoje de um seguro arsenal metodológico para a prática e análise da credibilidade do reconhecimento de pessoas que não pode ser ignorado se quisermos levar a sério o tema do erro judiciário. Seria equivalente a gente ignorar a metodologia e toda a ciência que indica a fiabilidade de uma prova de DNA recorrendo a qualquer outro método de identificação. não me parece que seja razoável não ouvirmos o que a ciência tem a dizer sobre o tema. Eu fui informado já de que esta comissão parlamentar de inquérito terá o prazer e o privilégio de ouvir a professora Lillian Stein seguramente e falo que sem favor algum uma das maiores autoridades no tema da psicologia do testemunho em todo o mundo não só no país no mundo reconhecida volto a dizer internacionalmente por suas contribuições na matéria. Convém ainda assim expor alguns dos consensos que permeiam a matéria ainda que sem o brilhantismo característico da professora Lillian. Vejamos. E aqui por que as nossas práticas são absolutamente desaconselhadas. A psicologia do testemunho em primeiro lugar nos ensina por exemplo que as perguntas feitas à testemunha para que ela descreva o suspeito podem interferir em sua memória. Daí a necessidade de que se evite perguntas fechadas do tipo a pessoa negra ou não tem o cabelo de tal forma ou não estava usando um boné vermelho ou não porque isso sugestiona e já indica aquilo que você quer ouvir e altera a memória daquela pessoa que ouve. Não sei o que estou dizendo é a ciência. Daí a necessidade volto a dizer de que se evite perguntas fechadas optando sempre pelo relato livre e quando necessário porque o relato livre pode se pecar pela omissão por não saber o que importa para a investigação sempre pelas perguntas abertas. São também conhecidos os efeitos das instruções prévias dadas às pessoas chamadas a realizar o reconhecimento com a recomendação de que não lhe sejam fornecidas informações não ditas bem como seja informada de que a autoridade responsável pelo ato não sabe quem é o suspeito que o culpado pode não estar entre as pessoas as quais compõem o alinhamento que é possível responder não sei e que a investigação continuará ainda que ela não identifique alguém evitando que a própria testemunha ou vítima sinta-se pressionada a indicar alguém mesmo que ela não lembre se aquele rosto é o rosto que está em sua memória a psicologia do testemunho também recomenda a adoção do procedimento duplo-cego que é quando o responsável por conduzir o reconhecimento não sabe quem é o suspeito nem qual sua posição no alinhamento eu vou voltar a questão do alinhamento à frente mas essa recomendação se dá no sentido de evitar informações ou comportamentos sugestivos de quem realiza o ato o inspetor de polícia o delegado de polícia ainda que seja inconsciente os pesquisadores destacam também a importância do método utilizado desaconselhando por completo o uso de técnicas como show up ou álbum de suspeitos e recomendando a utilização do alinhamento de pessoas o que se chama line up o que é o show up show up é o procedimento presencial ou fotográfico e daí a questão de que não se trata se é presencial ou fotográfico trata do método porque mesmo que seja presencial se feito nos moldes de um show up é absolutamente desaconselhado portanto show up é o procedimento presencial ou fotográfico por meio do qual um único suspeito é apresentado isoladamente para que a testemunha indica se este rosto corresponde ao autor do crime portanto é essa pessoa procedimento altamente sugestivo que só de se mostrar essa foto já se altera a memória daquela pessoa que vai realizar o ato por outro lado no que consiste o alinhamento aquela que é a prática recomendada alinhamento é o procedimento no qual o suspeito é apresentado em meio a outros rostos e pessoas alguém poderia objetar aqui dizer bem o álbum de suspeitos faz isso a principal diferença entre um alinhamento justo um alinhamento no primeiro momento e o álbum de suspeitos é a possibilidade de controle um alinhamento é apresentado somente um suspeito junto com os demais rostos sabidamente inocentes chamados fillers essa palavra vai voltar algumas vezes um alinhamento justo portanto que você possibilita que o rosto seja reconhecido reduzindo sem perder qualidade possibilidade que seja reconhecido reduzindo ao máximo a chance de erro de que se aponte um inocente um falso positivo e que não seja uma questão de sorte quando você tem dez suspeitos você pede para a pessoa responder todos eles vão ter um décimo de chance de ser apontado isso é problemático um alinhamento justo portanto os filhos são selecionados com base na descrição do autor do crime ou na semelhança com o suspeito de modo que nenhum dos rostos se sobressa em relação aos demais mas volto a dizer os filhos são pessoas sabidamente inocentes outro ponto bastante relevante é a formação justa do alinhamento a fim de evitar alinhamentos tendenciosos a psicologia do testemunho recomenda que a escolha dos não suspeitos dos chamados filhos obedeça a dois princípios nenhum rosto deve se sobressair em relação aos demais os não suspeitos devem atender as descrições oferecidas por quem realizará o reconhecimento da mesma forma que o suspeito além da recomendação de que cada alinhamento conte apenas com um suspeito por vez não há problema em você ter mais de um suspeito mas em cada alinhamento deve haver apenas um suspeito outro fator relevante é o tamanho do alinhamento assim a literatura especializada recomenda que um alinhamento seja composto por mais de quatro pessoas idealmente por seis pessoas portanto o suspeito e mais cinco pessoas sabidamente inocentes que se enquadrem naqueles outros requisitos que nenhum rosto deva se sobressair que atenda as descrições físicas apontadas pela testemunha e aqui é um problema e aqui eu acho que é algo fundamental que essa CPI compreenda não se ignora que a realização de um alinhamento presencial justo pode ser uma tarefa complexa custosa e até inviável em determinadas situações eu entendo o drama do policial que precisa realizar um reconhecimento presencial e não é simples você encontrar quatro pessoas como é recomendado aqui cinco pessoas parecidas e às vezes com a mesma característica distintiva como uma cicatriz ou uma tatuagem não à toa os especialistas vêm se dedicando a estudar os efeitos do alinhamento fotográfico a fim de facilitar a sua realização a realização do reconhecimento estudos revelam que e aqui é importante se obedecidos os critérios de alinhamento justo e apenas se obedecidos os critérios de alinhamento justo o reconhecimento através de fotografias tem se mostrado tão eficaz quanto o reconhecimento feito presencialmente além de possibilitar padronizar características do suspeito e não suspeitos como vestimentas e ou características distintivas como uma cicatriz portanto se obedecidos os critérios de alinhamento justo o reconhecimento fotográfico ele pode ser tão útil quanto presencial agora os critérios de alinhamento justo não tem nada a ver com o álbum de suspeitos que a gente vê nas delegacias falo aqui principalmente no Rio de Janeiro convém mencionar por fim o que a literatura especializada denomina de repetibilidade do reconhecimento de pessoas portanto o caráter cognitivo de repetibilidade a ideia básica é que o ato de reconhecer um rosto pode alterar a memória original portanto se a vítima identifica um suspeito esse rosto torna-se atrelado à memória que ela possui do evento por isso se diz que um correto reconhecimento realizado em juízo portanto quando vem o processo o reconhecimento é feito direitinho mas isso não anula os efeitos deletérios do reconhecimento prévio feito incorreto e anteriormente de sede policial e às vezes como a deputada muito bem lembrou na própria rua por isso a professora Lilian poderá falar acho que vale essa indagação que eu conversei já com ela sei que há algum estado em que a polícia civil na verdade não sei como a regulamentação mas a polícia militar já está recomendada é não realizar reconhecimentos informais quando faz o seu trabalho extensivo porque isso prejudica o posterior reconhecimento pela polícia civil em delegacia e por tabela também em juízo importante isso porque não raro o que se pretende é consertar não mas agora no processo foi feito o juiz obedeceu tudo sim mas já foi feito de forma equivocada e aquela memória que ficou atrelada de maneira equivocada ela vai comprometer o reconhecimento posterior há muitas outras recomendações importantes fornecidas pela psicologia do testemunho que poderão ser abordadas e esclarecidas na próxima semana pela professora Lilian Stein inclusive a recomendação é muito importante que sejam gravados esses reconhecimentos isso é uma recomendação fundamental mas isso tudo creio que a professora Lilian poderá falar melhor eu indiquei aqui algumas que me parecem mais importantes algumas recomendações e que revelam como a forma como realizamos o reconhecimento de pessoas no país e no estado do Rio de Janeiro está em desacordo com a ciência e contribui para a condenação de inocentes muito já se escreveu e falou sobre o equívoco que foi a virada jurisprudencial dos tribunais superiores na virada do século no sentido de entender que as exigências do artigo 226 código de processo penal consistiriam apenas em recomendações creio que a advogada Maíra Fernandes e a defensora pública Lúcia Lena já comentaram também ambas já trataram de importância que foi a correção de rota pelo superior tribunal de justiça capitaneada sobretudo pelo ministro Rogério Schietti Cruz nos habeas corpus 598-886-712-781 já foi bastante dito também que embora o artigo 226 do código de processo penal represente uma garantia mínima contra o erro judiciário as exigências previstas na legislação encontram-se desatualizados em relação às melhores práticas nesse sentido parece-me uma importância a resolução número 484 do CNJ assim como as discussões no Congresso Nacional relativas à reforma dos dispositivos do código de processo penal creio porém que precisamos avançar mais nas discussões o Brasil desculpe o Brasil como sabemos é um dos poucos países da América Latina que nas últimas décadas não reformaram por completo seu processo penal que chamamos de reforma global este atraso que merece ser lamentado nos dá por outro lado a oportunidade de aprender com as experiências de reformas e contra reformas de nossos países vizinhos embora não estejamos a tratar aqui da reforma global da nossa justiça penal considero que a reforma do procedimento de reconhecimento de pessoas deve estar inserida em uma mais ampla reforma tanto do processo penal quanto do modo como são realizadas as investigações no Brasil profundas reformas processuais dependem a evidência de modificações normativas isto é elementar o que no entanto a experiência de nossos vizinhos escancara e eu digo escancara porque nossas reformas parciais por exemplo de 2008, 2011 2012, 2019 já deveriam ter nos ensinado isso é que profundas mudanças devem introduzir também novas práticas que afetem as tradições e alianças existentes modificando o capital simbólico dos seus atores novas legislações devem estar portanto acompanhadas de múltiplas ações concorrentes daí que apesar de reconhecer a relevância e imprescindibilidade das recomendações técnicas e científicas veiculadas na resolução 484 do CNJ dos artigos segundo ao onze afigura-me de igual importância disposto em seu artigo 12 com efeito diz o dispositivo e eu não vou ler por completo vou tentar resumi-lo que para o cumprimento desta resolução os tribunais diz o CAPT em colaboração com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados e demais escolas da magistratura promoverão cursos destinados a permanente qualificação e atualização funcional dos magistrados o parágrafo primeiro fala sobre a possibilidade de convênios ali com o Ministério Público e Defensoria Pública e o segundo parece fundamental fala que os tribunais com apoio do CNJ poderão firmar convênios com o Poder Executivo a fim de realizar cursos de qualificação e atualização funcional dos agentes de segurança pública sobre as diretrizes da presente resolução penso que a capacitação deve ser um eixo central das mudanças no funcionamento do sistema de justiça criminal convém aqui dar um passo atrás porém para intervir concretamente nos sistemas de justiça criminal é preciso conhecer a realidade das suas práticas concretas e a meu ver um saber um conhecimento adequado acerca da justiça penal deve contemplar algumas dimensões não há dúvida de que a identificação das normas e sua organização sistemática são fundamentais é impossível contudo produzir um saber de qualidade e apto a alterar ou orientar as práticas concretas dos operadores do sistema de justiça criminal sem incorporar as mediações social e política história e organizacional histórica e organizacional a realidade do sistema de justiça criminal é das grandes organizações juízes promotores advogados defensores policiais estão imersos em grandes organizações boas ou ruins antigas ou modernas amáveis ou cruéis eficientes ou ineficientes ricas ou pobres mas sempre grandes organizações com grande influência na prática individual dos seus atores penso portanto que os cursos de capacitação nos oferecem oportunidade de intervir na prática das grandes organizações oferecendo não apenas novas ferramentas como enviando uma mensagem aos seus atores individuais não estou falando porém de cursos teóricos impregnados de conceitualismos como as faculdades de direito amam incapazes de reverter práticas concretas ou de fornecer estímulos de práticas adequadas felizmente contamos com algumas experiências bem sucedidas no país pegamos como exemplo o programa de treinamento voltado para capacitação e procedimentos de reconhecimento de pessoas realizado com 28 policiais civis do estado de Santa Catarina e relatado por William C. Conelo Ryan Fitzgerald Rebecca Milne e Lilian Stein num artigo de 2022 a percepção dos policiais participantes nos indica o potencial deste tipo de ação disse o participante 17 o treinamento foi valioso para nossos procedimentos nos permitindo evitar vieses ou pressões por um reconhecimento o conteúdo do treinamento torna o trabalho policial mais profissional e diz ele em tom certamente de lamento não queremos ser percebidos como amadores em nosso trabalho o participante 13 disse isso essa matéria do curso deveria ser incorporado como um tema obrigatório na academia de polícia em quase 8 anos como policial eu nunca tinha ouvido nada relacionado a reconhecimento de testemunhas e vítimas protocolos ou procedimentos recomendados disse o participante 16 atividades práticas e também a troca de experiências entre os colegas facilitaram o aprendizado participante 26 acho que talvez se nós dispuséssemos de um software para encontrar fotos de rostos pesquisando raça sexo idade tatuagens etc o conteúdo do treinamento poderia ser facilmente implementado tenho notícia de que esses treinamentos já foram realizados na polícia civil de santa catarina e de são paulo ao menos e de maneira muito proveitosa a professora Lini Stem poderá na semana que vem falar um pouco mais sobre os treinamentos e reconhecimentos de pessoas oferecidos pelo laboratório de ensino e pesquisa em cognição e justiça COGJUS mas eu gostaria de chamar a atenção não só para a utilidade que parece na própria visão dos policiais o que é interessante gostaria de chamar a atenção para algo também relevante que é a última fala do participante 26 que fala do software para encontrar fotos de rostos esta fala revela a importância de chamarmos ao debate os atores envolvidos nas práticas que pretendemos alterar é preciso conhecer as dificuldades sinceras aquelas sinceras enfrentadas na implementação das mudanças sob risco de que negando a sua existência portanto negando essas dificuldades terminemos por fomentar posturas contrárias à mudança que são muito claro muito mais cômodas e ajustadas às velhas centenárias e consolidadas práticas organizacionais estas dificuldades sinceras estão falando das dificuldades sinceras não corporativas de interesses corporativos nada disso essas dificuldades sinceras não devem servir de empecilho às mudanças mas devidamente conhecidas devem servir de motor para que possamos superá-las e implementar procedimentos seguros baseados em conhecimentos científicos essa fala do participante 26 revela também o potencial criativo dos cursos de treinamento e capacitação voltado à aprendizagem prática como vimos as pesquisas científicas indicam que volto a dizer é importante que isso fique claro ser e somente ser obedecidos dos critérios de alinhamento justo o reconhecimento fotográfico pode ser tão eficaz quanto o reconhecimento presencial convém reafirmar também não se está falando aqui do conhecido e odioso álbum de suspeitos proscrito pelas pesquisas científicas mas sim de um alinhamento fotográfico tão eficaz quanto o reconhecimento presencial e muito mais fácil e simples de ser realizado o nogórdio aqui entre nós principalmente no Brasil tem sido a forma de seleção e composição do banco de fotografias que permita utilizar imagens de pessoas sabidamente inocentes portanto imagens que serão utilizadas sem nenhum risco de que aquela pessoa que com sua imagem contribui para um alinhamento fotográfico seja condenada portanto de pessoas impassíveis de serem condenadas injustamente para compor o alinhamento fotográfico este é um debate que deverá ser travado de maneira mais ampla me parece no congresso nacional considerando sobretudo a inclusão do direito fundamental recentemente a proteção dos dados pessoais artigo 5º inciso 79 da constituição da república e a reserva de lei em matéria de intervenção nos direitos fundamentais de todo modo vale citar aqui o fantástico esforço da academia de polícia civil de São Paulo pelas mãos dos delegados de polícia Anderson Dian Paoli e Rafael Marcones de Moraes conversei ontem longamente com Anderson um policial sensível dedicado e com esforços muito elogiados o esforço dele que me refiro e do Rafael Marcones Moraes outro delegado de polícia civil é inviabilizar o alinhamento justo fotográfico a partir do banco de dados fotográficos da própria polícia civil de São Paulo que já existe composto por fotografias oriundas de fontes abertas redes sociais por exemplo e cadastros do estado por exemplo me parece lá o cadastro de RG o software havia sido desenvolvido pelos técnicos da polícia civil para viabilizar o reconhecimento facial deputado aqui sim facial porque aqui por exemplo de um suspeito filmado por exemplo por um circuito interno então o sujeito havia sido filmado naquele e há o vídeo do local onde foi cometido o crime mas não sabemos identificar quem é esse software a partir do banco de dados conseguia identificar ainda que sim não sei não conheço a precisão conseguir identificar quem seria aquela pessoa claro que me parece que também isso tem muitos problemas mas não é isso que eu quero discutir aqui não nos interessa discutir os problemas do reconhecimento facial mas esses algoritmos esse software contava com algoritmos que poderiam indicar aquele suspeito informando isso é interessante o scoring a probabilidade de semelhança o que nós queremos com um alinhamento fotográfico justo é colocar pessoas sabidamente inocentes que sejam semelhantes esse score parece algo interessante e o banco de dados parece interessante e aí eu digo aqui o interessante é que os delegados de polícia Anderson e Rafael a partir desse banco de dados e do algoritmo de semelhança pensaram em utilizar a ferramenta para conseguir viabilizar um alinhamento fotográfico justo e buscar filhas portanto pessoas não suspeitas quando inviável a realização do reconhecimento presencial creio que esta casa pode contribuir em parceria com o poder executivo no fomento desenvolvimento e realização de cursos e treinamentos voltados a polícia judiciária do Rio de Janeiro convém aqui destacar que a irrepetibilidade do reconhecimento destacado acima impõe que os policiais militares portanto polícia ostensiva estejam também conscientes da importância de se adotar procedimentos corretos de reconhecimento de outras pessoas problema que a deputada Renata havia comentado caminhando para o fim da minha fala gostaria de repetir se pretendemos intervir concretamente nosso sistema de justiça criminal é fundamental que conheçamos a realidade das suas práticas concretas assim creio que ser fundamental a produção de mais informações sobre o uso de reconhecimento de pessoas no estado do Rio de Janeiro a nível nacional nós já contamos com algumas pesquisas interessantes do CNJ do Innocence Project da Defensoria Pública do Rio de Janeiro é preciso porém calibrar essas pesquisas oferecendo um retrato mais detalhado da prática concreta do reconhecimento de pessoas nas delegacias de polícia do estado do Rio de Janeiro das percepções e dificuldades dos policiais que realizam esses atos precisamos compreender os fatores de permanência que obstam as mudanças mas também das práticas eficazes em fomentar a mudança o que está dando errado e o que está dando certo sem conhecer a fundo a realidade atual será difícil em primeiro lugar diagnosticar os componentes do problema já identificado propor as estratégias mais eficazes de mudança regulamentar corretamente as nossas expectativas algo que é importante também qual tempo a gente vai levar para mudar avaliar o sucesso ou fracasso dessas mudanças e compreender no que exatamente nossas estratégias falham acredito também que essa casa pode contribuir em parceria com os poderes judicial e executivo estaduais no apoio de um programa de investigação empírica no âmbito do estado do rio de janeiro esse programa dedicado inicialmente a confecção e organização de dados sobre reconhecimento de pessoas em processos criminais poderia ser expandido em um segundo momento para investigar a real situação de outros temas de suma importância para as investigações criminais em nosso estado por exemplo o funcionamento dos programas de proteção de vítimas e testemunhas as condições de trabalho dos peritos do instituto de criminalismo Carlos Ebole os procedimentos de recolha e preservação das provas materiais e digitais as injustiças epistêmicas e investigações de crimes raciais e de gênero entre muitos outros essas são as minhas modestas contribuições sobre o tema que espero sejam proveitosas para esta comissão parlamentar de inquérito pessoalmente e é muito pessoalmente tenho plena convicção de que devemos pensar não apenas em um direito penal melhor mas em algo melhor que o direito penal isto porém não está no horizonte próximo também sou da opinião de que estando distante o horizonte de superação do direito penal precisamos reduzi-lo e reconduzi-lo à última raça isto porém também não está no horizonte próximo minha fala reconhece essa realidade e essa realidade que se impõe exige ao menos um compromisso irrestrito em evitar que inocentes sejam condenados e levados à prisão os dados e pesquisas produzidos no brasil e em outros países indicam que o reconhecimento de pessoas é causa destacada de diversos erros judiciários portanto não é possível levar o erro judiciário a sério sem levar a sério o reconhecimento de pessoas felizmente a psicologia do testemunho nos oferece sólidos conhecimentos para que possamos continuar utilizando o reconhecimento de pessoas que é um importante meio de prova sem incorrer em alto risco de condenação de inocentes o risco de falso positivo ele sempre existirá porque a memória humana é falha já se disse porém que a ciência do testemunho é demasiado recente para que os legisladores tenham decidido seguir suas novas vias o que poderia sugerir alguém poderia dizer vamos com calma nessas incorporações porque esses conhecimentos são muito recentes para mudarmos nossas práticas o problema é que quem disse isso foi François Gorf em 1924 as recentes discussões capitaneadas pelas duas turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça pelo Conselho Nacional de Justiça nos retiram desse atraso de 100 anos minha expectativa é de que não tenhamos que esperar por mais 100 anos para efetivamente alterar a realidade do sistema de justiça criminal mesmo porque sabemos que nesses 100 anos quais serão as camadas da população que vão sofrer outro autor já disse mudar a justiça criminal não é apenas trocar um código por outro é necessário inserir novas práticas no campo da justiça criminal reativas a velha tradição que se deseja alterar acredito que esta casa pode contribuir para isso espero com sinceridade que minhas ideias lhe sejam úteis agradeço uma vez mais pelo convite e permaneço à disposição para eventuais questionamentos ou perguntas muito obrigada para o senhor Caio Badaró excelente a sua exposição e também a sua exposição tão metodologicamente apurada estudada então essa CPI ela também requer como é um tema que não teve o estudo necessário e importante ela também vai trazer esse elemento tão fundamental que é de exatamente apresentar o que significa hoje o reconhecimento de pessoas e como isso se aplica no cotidiano e por óbvio como o objetivo desta CPI é o reconhecimento fotográfico onde a gente encontra as maiores mazelas com relação às injustezas cometidas injustiças cometidas no final das contas a gente precisa realmente se debruçar sobre esse arcabouço técnico e teórico sobre esses procedimentos então eu quero agradecer muito pelo trabalho detido que o senhor teve e que nos apresentou aqui na tarde de hoje dizer e já deputado Munir e já justificar aqui as ausências da deputada Dani Balbi que nos avisou da deputada Verônica Lima hoje a gente está com uma agenda muito concorrida que o presidente da república está no Rio de Janeiro fazendo diferentes ações então essas deputadas em especial Verônica Lima estavam em agendas com o presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva então hoje deputado Gualberto estava na casa e não conseguiu chegar está na casa perfeito e o deputado Gualberto apesar de estar na casa não conseguiu mas sem dúvida nenhuma tudo que a gente está falando aqui está sendo gravado vai ter ao final desta CPI também todas essas oitivas elas são taquigrafadas então tudo que foi dito aqui estará contido essencialmente no relatório final desta CPI e no bojo do encaminhamento aqui dos encaminhamentos aqui apresentados gostaria de perguntar ao deputado Munir Neto se tem alguma pergunta a fazer ao senhor Caio Badaró Primeiramente boa tarde boa tarde presidente todos aqui que estão nos assistindo doutor Caio primeiro agradecer foi uma explanação muito importante e eu já falei por diversas vezes que a nossa comissão aqui é para acabar com as injustiças isso que é a nossa função aqui quando a presidenta Renata me convidou para fazer parte dessa CPI e falou que era para a gente tentar acabar com as injustiças que acontecem nessa questão eu prontamente aceitei porque eu também quero que acabem as injustiças que ocorram com prisões indevidas agora a gente vê que isso é uma lei nacional em todos os estados tem o reconhecimento do retrato e na sua explanação você é a favor que dessa desse método do reconhecimento fotográfico eu sou a favor desde que se respeitado todas as recomendações para um alinhamento justo me parece que sim se não há diferença em termos de eficiência tanto em relação a capacidade de apresentar informação confiável quanto de evitar informações não confiáveis se não há diferença entre presencial e fotográfico não há por que evitá-lo mas desde que seja feito em conformidade com o que a ciência diz o que não tem absolutamente nada a ver com os álbuns de suspeito que existem nas delegacias do estado mas se respeitados esses protocolos as melhores práticas eu estou de acordo até porque reconheço que é muito difícil conseguir pessoas semelhantes numa rápida passagem do tempo é difícil eu reconheço a dificuldade dos policiais e penso que é um método válido desde que bem aplicado desde que bem aplicado aliás como todo método todo método é bom desde que bem aplicado nós tivemos na última na última plenária nossa aqui mostrando que o Rio de Janeiro é o detetor do maior índice de injustiças de prisões tem uma explicação para isso? eu não sei isso pode ser um viés da própria recolha das informações é importante explicar isso porque ao contrário do que acontece nos Estados Unidos em que você tem uma ampla manifestação para que as pessoas que se consideram vítimas de erro judiciário procurem órgãos específicos como Innocence Project que existe há muitos anos nos Estados Unidos no Brasil esse é um trabalho que tem sido capitaneado pela Defensoria Pública então é um trabalho que ele depende de qual Defensoria Pública está buscando reverter essas injustiças eu tenho conhecimento de que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro tem um protagonismo nisso tem um trabalho muito sólido nisso isso talvez possa explicar eu não tenho como te dizer deputado Munir que pelos dados que me foram apresentados o Rio de Janeiro é aquele que mais comete injustiças por enquanto é aquele estado em que mais injustiças foram identificadas isso é um fato isso é um fato e isso pode ser explicado por muitos motivos é preciso olhar por exemplo como eu disse se o reconhecimento das pessoas ele é utilizado sobretudo em crimes patrimoniais principalmente no crime de roubo por exemplo a violência urbana importa o nível de violência urbana importa mas isso pode ser causado por algum viés por exemplo de que as delegacias no Rio de Janeiro investigam mais crimes contra o patrimônio do que em outros estados enfim isso tudo está a ser explicado o que nós sabemos é que das injustiças e dos casos de reversão de erros judiciários no Brasil o Rio de Janeiro está no topo isso nós sabemos e isso já é preocupante isso já é preocupante mas por isso que eu digo deputado Munir no final da minha fala que produzir dados e produzir informações é fundamental a gente está caminhando a gente está engatinhando nesse debate nos Estados Unidos esse debate vem desde a década de 80 nós estamos caminhando mas o alerta está ligado eu entendi a sua colocação então a gente pode ter falar que é um método viável temos que aprimorar o Rio de Janeiro na fala da defensoria Lúcia Helena ela falou que o Rio de Janeiro liderava o 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 só vamos dizer dessa maneira mas talvez seja porque é a procura para tentar reverter a situação então nós estamos com essa lacuna em aberto então também pela sua fala não foi a mesma fala dela respeito as duas na verdade eu confio os dados é não da maneira que ela colocou mas tem essa essa colocação sua que pode ser que o Rio de Janeiro também é o estado que mais procure reverter a situação e de todo modo pode ser não estou falando a única conclusão que a gente poderia chegar contrária a essa é de que os outros estados também cometem muitas injustiças mas isso não esquiva o Rio de Janeiro de estar de estar cometendo essas injustiças o que já é uma ocupação como disse o deputado Márcio Gualberto acompanhei numa outra reunião ainda que fosse uma injustiça nós precisaríamos nos preocupar nós estamos aqui para isso com certeza tenho certeza disso obrigada deputado Munir super importante senhor Caio que apareceu com muita contundência na sua fala é a a observação de que a maior parte dos casos são casos de crimes contra o patrimônio isso é muito revelador também de qual ação que se tem uma pressa necessariamente de que a pessoa no caso suspeita tenha logo um desencadenamento daquela situação e eu acho que quando a gente vê casos como do Rio de Janeiro e Rio de Janeiro se tem mapeado isso também é um problema disso no Brasil como é que outros estados não mapearam com a mesma veemência porque isso também tem a ver com interesse interesse e disposição de pensar o assunto e de dar o assunto o real tratamento inclusive com relação a produção de dados porque por exemplo nos casos a gente vê isso na comissão de defesa dos direitos das mulheres casos de feminicídios que foi o que a gente fez aqui primeira audiência pública da comissão de defesa dos direitos da mulher nos casos de feminicídio mais de 50% dos feminicídios das vítimas de feminicídio sequer chegaram aí na polícia para dizer que sofriam violência doméstica ou seja se a gente só tem reportado os casos que passam pela delegacia obviamente temos aí uma dificuldade de produção de dados porque no final das contas essa mulher morreu e ela sequer foi mapeada pelo próprio sistema de uma rede de proteção entende o tamanho da falha que a gente tem em demonstrar em específicas em estatistas e dados específicos sobre a realidade então eu acho que existe também um apagão de dados um apagão de pesquisa que nos revele a situação de fragilidade nas políticas públicas em especial nessas políticas que possam de fato garantir que uma pessoa seja salva eu estou falando na questão de feminicídio você imagina a vida de uma pessoa destruída e esses dados são muito em cima também do que foram os casos apresentados pelos meios de comunicação porque se o meio de comunicação não apresentava sequer a gente teria acesso então muitos desses dados são construídos a partir e só a partir daquilo que a mídia divulgou ou seja olha o apagão que o Estado promove quando não olha especificamente na avaliação então isso tem a ver com a ineficiência e a incapacidade do próprio Estado de ver o que é prioridade para salvar a vida das pessoas e aí no geral porque eu não posso pensar que uma pessoa que esteve presa durante três anos equivocadamente como foram um dos casos apresentados aqui para nós durante a CPI destruiu a vida da pessoa destruiu a vida da família dessa pessoa e essa pessoa está marcada pelo resto da vida porque essa pessoa que foi presa três anos inclusive o rosto dela e ela foi reconhecida por um álbum continua no álbum e ela é reconhecida de novo por diferentes outros crimes então a gente sequer sabe como a imagem como a foto de uma pessoa que nunca passou pela nunca teve nunca foi fechada na delegacia como é que essa foto foi parando esse álbum então é uma forma de construção de uma realidade assim que muito me preocupa muito me preocupa e aí antes do senhor responder vou trazer algumas perguntas aqui que nós formulamos claro que o senhor trouxe aqui o curso de uma investigação criminal como é que ele se dá mas é isso por vezes são apresentadas os ao reconhecedor diversas fotografias de pessoas suspeitas de prática de crimes disposta e aí aqui nessa pergunta já tem um problema que se apontou diversas fotografias de pessoas suspeitas de práticas de crime por isso inclusive quando o senhor fala do alinhamento que são pessoas que é apenas uma pessoa que de fato cometeu algum crime todas as outras são inocentes já há um erro aqui porque quando você apresenta uma imagem com várias pessoas que cometeram crimes isso é um problema então eu acho que até na pergunta aqui formulada é importante ver que a sua explanação reforçou inclusive esse modo equivocado desse reconhecimento então esse álbum de suspeitos em tese são álbum de pessoas que são suspeitas por outros outros tipos de crimes a gente não sabe desde sempre desde sempre inclusive nesses casos que essas pessoas nunca foram fechadas como é que ela apareceu como suspeita de que então como o senhor é um especialista em direito probatório avalia essa prática em termos de produção de prova em uma matéria penal porque isso de fato se tudo começa errado aqui no fim você vai ter um resultado extremamente equivocado então eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais isso e uma segunda pergunta o senhor apresentou algumas sugestões mas em termos de contribuição do poder legislativo que é o caso a gente sabe aqui que a gente não pode legislar com relação às matérias penais mas é evidente que a gente tem aí possibilidades outras de construir formas de ser e estar em um encaminhamento dessa CPI então eu queria que o senhor pudesse nos dizer de que forma o poder legislativo estadual pode superar essas injustiças promovidas com o uso equivocado de reconhecimento fotográfico e também se o senhor pudesse analisar o papel dos poderes executivo e judiciário porque é óbvio que o governador do estado precisa ter um papel nesse sentido é evidente o poder executivo não pode olhar que o papel em especial dessa delegacia que se está reconvocado não pode abrir mão foi o outro foi o outro aconteceu com outro delegado práticas que continuam permanecendo então muda muda os delegados muda os governos muda tudo mas a prática continua a mesma muda até a lei né deputada muda a lei mas as práticas continuam é e ainda temos isso se a constituição brasileira funcionasse e fosse respeitada inclusive a gente não precisava nem mais fazer leis nessa casa então são esse tipo de situações que a gente observa e aí eu gostaria que o senhor nos respondesse e pedir a paciência do deputado Munir para que a gente possa fazer alguns encaminhamentos inclusive com relação a algo que foi provocado aqui pelo senhor Caio com relação ao reconhecimento também no lugar então eu quero botar aqui para a votação em breve a visita nem em delegacias que tem um elevado número de casos equivocados que a gente já pôde avaliar tá bom então por favor senhor Caio eu vou tentar ser breve mas eu queria começar antes das respostas as perguntas para o que a deputada Renata falou e que responde um pouco também a pergunta anterior do deputado Munir a defensoria pública do Rio de Janeiro é uma das defensorias públicas mais fortes do país e mais antigas isso faz muito diferença também quando a gente percorre o país a gente vê que ainda há defensorias públicas com uma estrutura muito precária ainda é preciso investimento e não raro você vai na avenida ao lado e o Ministério Público está lá com uma estrutura às vezes muito boa mas as defensorias públicas ainda continuam com uma estrutura muito precária e isso não é à toa a gente sabe que há preocupações interesses por trás da escolha em investir em uma determinada instituição ou em outra mas a gente vê como que esse tema está atravessado por esses interesses quando a gente percebe que a lei das organizações criminosas é de 2013 é de 1850 lá foi previsto pelo menos de maneira mais organizada pela primeira vez a delação premiada eu compartilho de todas as preocupações de erro judiciário com delações premiadas porque há um interesse do delatório se ver beneficiado em acusar outra pessoa mas há um risco e esse risco foi corrigido em 2019 seis anos demorou seis anos para que corrigisse um erro porque afeta pessoas que têm capital político seis anos eu falei aqui a frase do François Goff é de 1924 cem anos há uma diferença muito grande de como se encara isso tudo e a correção da lei de 2019 da lei de organizações criminosas é fundamental a correção ela é fundamental mas mostra que há um descompasso boa tarde deputado Márcio Galberto prazer mostra que há uma questão do interesse em corrigir determinados erros e não outros respondendo a deputada Renata eu penso que já deixei muito claro na minha fala como o álbum de suspeitos é uma prática odiosa proscrita pela ciência proscrita nos países que levam o tema de erro judiciário a sério e aqui a gente tem um duplo problema porque a gente tem um álbum de suspeitos em que todos já são suspeitos e nós não temos as recomendações adequadas o que acontece com as vítimas e testemunhas elas na cabeça delas muitas vezes ela tem um álbum com 20 30 fotos e o único modo daquela investigação andar é ela apontar alguém por isso a importância das instruções prévias no sentido de que olha você pode dizer não sei olha eu também não sei se tem um suspeito aqui que é um dos autores do crime é muito diferente e por isso as pesquisas mostram que além de você evitar álbum de suspeitos portanto um suspeito por alinhamento o ideal é que você tenha recomendações corretas potencializando também pela tranquilidade em responder e saber que a pressão da investigação não está toda recaída em cima da vítima ou da testemunha de que ela possa também observar com mais calma aqueles rostos e indicar a pessoa correta então o álbum de suspeitos ele é a única palavra que descreve é odioso proscrito pela ciência por muitos estudos eu indico um monte de estudo aqui no texto e além de tudo acresce-se aqui essas recomendações que são também desaconselhadas e a gente sabe que na prática muitas vezes o que acontece é que o inquérito policial ele é resolvido com esse reconhecimento o que também é outro problema qualquer investigação deputado Márcio Galberto que tem sempre fala no sentido do método qualquer método científico falsificacionista trabalha com a ideia de refutação mas a refutação ela só vem quando há um esforço para que se refute e não simplesmente uma acomodação com aquela primeira hipótese num quadro paranoico numa visão de túnel como se queira dizer quanto a contribuição que essa casa pode dar considerando claro como a deputada disse que não cabe ao legislativo estadual legislar sobre processo penal eu penso que além da contribuição em parceria com os outros poderes há um tema ainda que eu tenha indicado no texto que me pareça que esse é um tema que trata de intervenção de direito fundamental direito de proteção de dados é possível como a polícia civil de São Paulo tem feito em pensar é possível pensar começar a pensar uma regulamentação desse banco de dados fotográficos que permitam o reconhecimento fotográfico de maneira justa num alinhamento justo como disse um suspeito o resto finas e sabidamente inocentes então pensar essa regulamentação é fundamental acho que isso talvez seja um tema do legislativo estadual ainda que me pareça que idealmente isso seja um tema do congresso nacional mas como a reserva de lei no Brasil também ela não é tão bem respeitada assim os direitos fundamentais não estão na crista da onda lamentavelmente creio que isso possa talvez ser regulamentado no âmbito estadual como tem sido feito em São Paulo e volto a citar o nome de duas pessoas muito importantes Anderson de Ampaoli delegado de polícia civil e Rafael Marcones Moraes delegado de polícia civil de São Paulo um trabalho fantástico criativo e preocupado com o judiciário então penso que assim eu respondo acredito que talvez esse seja um bom tema para que essa casa se debruce a partir dos resultados dessa comissão agradeço a pergunta as perguntas muito obrigada senhor Caio bom com a presença aqui do nosso relator deputado Márcio Galberto o senhor deseja fazer algum tipo de pergunta eu até separei aqui dez páginas rapidamente que eu vou ler eu estou brincando com a deputada Renata porque ela disse que está com fome eu falei olha só você chega duas e meia eu quero almoçar e não vem mas eu peço perdão ao senhor e aos demais pela indelicadeza do meu atraso mas é que está havendo um seminário importante aqui de segurança pública e aí eu fui para o seminário e aí justificando também junto a senhora presidente o seu assessor inclusive já tinha adiantado para a gente essa sua justificativa e eu já tinha então está ótimo depois fui à missa depois fui lá fazer um discurso tive que fazer e estou aqui agora prestigiando mas só quanto a essa última fase que o senhor acabou de mencionar citando São Paulo é que seria um alinhamento um reconhecimento mais justo isso perfeito aqui no Rio eu não sei é para para que eu possa entender porque aqui no Rio as delegacias tem o costume de fazer isso algumas delegacias no dia que a pessoa vai fazer o reconhecimento que existe um suposto autor do fato esse suposto ele entra pelo menos com as 5 6 pessoas inocentes incluindo policiais ali todo mundo embaralhado então a pessoa vai fazer o reconhecimento atrás daquele vidro que não dá para ver e pelo menos nas delegações que eu trabalhei é embaralhado primeiro ponto ela reconhece de frente perfil direito perfil esquerdo de costas a pessoa é retirada embaralha as posições tá bom de novo né e aí a pessoa vai perguntando para a pessoa para ver se ela reconhece se reconhece ou não é algo mais ou menos do tipo eu falei uma bobagem não tem nada a ver não é algo mais ou menos do tipo o fato de ser realizado várias vezes não é o mais importante a repetição dele embaralhado para um lado ou para o outro não é mais importante as pesquisas mostram que a diferença entre o simultâneo todos juntos ou o sequencial um de cada vez também não é mais importante o mais importante é que seja um alinhamento justo ou seja eu até coloco aqui deputado certo toma liberdade é importante que sejam dadas recomendações corretas anteriores prévias instruções prévias dizendo que o suspeito pode não estar ali o autor do crime pode não estar ali o suspeito é claro que vai ter um suspeito que se não haveria alinhamento mas o autor do crime pode não estar ali pode ser que o suspeito não fosse pode ser um equívoco a suspeição que recai sobre ele então essas instruções a pergunta feita anteriormente para que se descreva tem que ser uma pergunta correta portanto aberta ou de preferência até o relato livre para que a pessoa que presenciou o evento comunique no relato livre aquilo que ela lembra daquele rosto é importante que seja um duplo cego que a própria pessoa que vai realizar o ato policial ou instrutor não saiba que é um suspeito alguém vai saber na delegacia mas quem não sabe é porque a gente sabe que às vezes inconscientemente quando entra ele você já fica nervoso quando aquela pessoa que você acredita que é o suspeito além disso que seja sempre um suspeito por alinhamento e outras pessoas sejam sabidamente inocentes e que essas pessoas sabidamente inocentes tenham as características que foram descritas e que sejam semelhantes àquela pessoa a partir daquelas características e aí tem a grande dificuldade porque às vezes há uma característica distintiva uma cicatriz uma tatuagem por isso o reconhecimento fotográfico se feito conforme os requisitos do alinhamento justo que são os mesmos para o presencial ele pode funcionar muito bem dando conta desse tipo de sugestão ele pode até não chegar na autoria mas pelo menos ele evita evitaria muitas situações mostra o contrário deputado o curioso é que mostra o contrário ele é tão eficaz quanto para chegar à autoria e tão eficaz quanto para evitar o falso positivo muito obrigado então pelo que eu estou entendendo o álbum seria um álbum móvel também é um banco de dados um banco de dados e por isso é interessante a solução o suspeito e algumas fotos o suspeito já existe não é um suspeito que está no banco de dados não é um suspeito do crime cometido e os demais inocentes os demais inocentes a partir desse banco de dados também a maneira que é feito a registro presencial exatamente e aí a facilidade deputado Márcio que você pode cobrir em todas as fotos de maneira simples e fácil aquela característica distintiva uma tatuagem todas as fotos vão ter um pequeno recorte evitando que você sugestione que fique óbvio se a vítima a testemunha fala havia uma tatuagem embaixo do olho só tem uma pessoa com uma tatuagem é difícil presencialmente encontrar pessoas parecidas e que tem uma tatuagem no olho e esse álbum já existe em alguns estados então como eu disse a experiência de São Paulo que se aproveita do banco de dados do software de reconhecimento facial para realizar esse tipo agora há experiências muito interessantes como da Inglaterra o professor Aline Stein poderá falar muito melhor do que eu em que eu não sei se não lembro muito bem como foi selecionado mas se não me engano eles usam até vídeo as pessoas comparecem lá voluntariamente e gravam vídeo do seu rosto facilitando isso tudo então há várias experiências internacionais que a gente pode se aproveitar que mostram o quão isso é benéfico mas volto a dizer doutor Caio só uma pergunta porque o senhor falou que é uma curiosidade mesmo que essas pessoas elas elas se voluntariam e se por acaso essa suposta vítima reconhecer um dos voluntários como que eles lidam com isso? então ela é sabidamente inocente é uma pessoa que não pode estar lá que não poderia estar então às vezes uma pessoa que estava até presa na época do crime você usa uma pessoa que estava presa ela não pode ter cometido aquele crime porque ela estava presa ou mora em outro estado é claro que a pessoa pode ter saído do seu estado para cometer um crime apontou um outro e com veemência e alguma outra informação que pode ser que tenha sido vamos investigar aquela outra pessoa mas com toda parcimona de que foi na verdade um filho mas o ideal é que seja alguém sabidamente inocente impossível de ter cometido aquele crime mas é claro que a impossibilidade nem pode ter fugido eu acho que eu penso também na situação dos voluntários aqui no Brasil mesmo aqui no Rio de Janeiro todo mundo teria medo de ser voluntário porque claro porque para naquele ó álbum para no álbum mas eu te pergunto deputado Márcio isso não é sintomático de que as coisas vão mal porque se eu tenho certeza que eu não vou cometer aquele crime eu vou lá porque não porque eu estou falando que tem que dar alguma garantia isso é interessante eu penso que é interessante em São Paulo eu comecei ontem com o delegado de polícia Anderson eu havia tido uma reunião quando eles começaram esse projeto com eles e eu relatei o problema da produção de dados quando eu entrego a minha foto para o RG eu não quero que minha foto vá para um processo criminal para um inquérito eu concordo com o deputado pera lá devagar com esse andou que santa de barra pera lá e aí o que eles fazem para garantir pelo menos uma proteção maior é decretado um singelo interno só vai ter acesso a aquelas fotos dos filhos o delegado claro a pessoa que diz o reconhecimento o juiz do processo o promotor e a defesa do suspeito evitando também que essas fotos circulem de maneira indevida mas é claro que a gente tem que pensar com muito cuidado a realidade da Inglaterra não é a realidade do Rio de Janeiro mas como disse eu até coloquei isso é o nó górdio desse problema aqui como resolver isso do banco de fotos mas por isso eu penso que a minha resposta da deputada Renata é de que esse é um papel que essa casa tem mesmo e essa casa tem que se deve precisar ver todos os interesses nisso vários interesses mas pensar em soluções com certeza muito obrigada senhor Caio muito obrigada deputado Gualberto aqui a próxima oitiva será com o secretário de polícia não ah vai ser a dona Lili Stein já a próxima oitiva que é essa estratégia do testemunho né para a gente compreender bem como isso significa e como isso se dá na outra semana que será o delegado o secretário de polícia civil e aí dizer que um dos encaminhamentos que eu quero colocar aqui para a votação é a ida em uma das delegacias que tem um alto índice de equívocos e também a ida à academia de polícia a academia da polícia para ver a formação qualificação então eu gostaria de saber como vota o nosso vice-presidente deputado Munir Neto favorável como vota o nosso relator deputado Márcio Gualber favorável e eu também voto favorável então deliberada aqui a visita nas delegacias e também a própria sede da academia da polícia quero agradecer de novo a presença dos deputados online não restou ninguém por isso que a gente sequer colocou porque a gente está fazendo as duas possibilidades para que se garanta a participação dos deputados e das deputadas quero agradecer ao senhor Caio Badaró por ter se disponibilizado e também apresentado de maneira muito interessante todo o material produzido e também agradecer a presença aqui dos deputados das assessorias e que a gente possa aí conseguir fazer um trabalho excelente nesta CPI então nada mais havendo a tratar gostaria de agradecer a presença de todos está encerrada a terceira reunião ordinária da CPI Obrigado Obrigado